Que eu forçava o professor ou o palestrante dessa aula ou a palestra pra mim. Tem técnicas pra fazer isso. Uma dessas é a seguinte, ó. Senta e não senta assim. Se você sentar assim, você é mais um. Agora, se você sentar assim, você tá olhando direto pro palestrante, pra quem tá falando, pro professor, e ele tá vendo que você tá tomando atenção. E agora, começa a prestar atenção acenando com a cabeça e fazendo fisionomias. Em dez minutos, o palestrante tá dando a palestra pra você. Porque você vai ser o elemento que vai retornar se a plateia tá entendendo ou não. E isso é tão verdade, que se você franzir a testa, ele repete o que falou. Ele repete, você não precisa perguntar. Se você franzir a testa fazendo caso de que não entendeu, ele repete. Ele repete.